Bem-vindos, nerdinhos e tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Galera, o Ricochete entrou dia 15 de dezembro em Warzone, desde o dia 15, na verdade poucas horas depois que o Ricochete entrou, já começaram a pipocar alguns vídeos na internet sobre cheaters, e hoje dia 19 eu comecei a ver um fluxo crescente de gente reclamando, que pegou partidas com cheaters, inclusive vídeos completos de vários programas diferentes sendo utilizados dentro de caldeira. Isso levanta uma bandeira, um alerta vermelho sobre a eficiência do Ricochete, beleza? A gente precisa discutir isso, eu preciso mandar essa mensagem para vocês, porque apesar disso estar acontecendo, não é o fim do mundo, tá bom? O que isso indica? O Ricochete primeiro, acima de tudo, a Activision quando foi lançar o Antishit, eles falaram assim, o nosso Antishit é baseado em algumas ações que acontecem do lado do servidor, beleza? Para você que joga jogos multiplayer, você deve entender que tem o cliente, que é o jogo que roda na sua máquina, e esse cliente, ele se comunica através de rotas de internet com o servidor da Activision, com os servidores, né? Que aí ficam em diferentes partes do mundo, o servidor latino-americano fica em São Paulo, por exemplo. O que acontece? Você tem como desenvolver medidas Antishit que rodam e que tentam suprimir, né, hacks no cliente, e você tem também medidas do servidor. Essas medidas do servidor, elas funcionam com inteligência artificial e aprendizado de máquina. Então, primeiro eles coletam uma grande gama de dados e analisam o comportamento de players legítimos e de players que foram reportados por cheat. Então, eles demoram, né, as iniciativas de servidor, elas demoram um pouco a fazer efeito. Eu diria aí que uns três ou quatro meses com grande volume de dados, beleza? E isso não é um problema, a gente já sabia que funcionava desse jeito, inclusive as medidas server-side, tá? Elas são as mais interessantes, porque não há o que a pessoa possa fazer na sua própria máquina para burlar isso. Agora, o ricochete veio também com uma ferramenta de kernel, né, um kernel driver, que eles chamaram desse jeito, o que significa que é um programa que roda na sua máquina e ele inicia junto com o seu computador, e ele roda ali no ring zero, né, ele tem todas as permissões, as maiores permissões que pode-se ter dentro do seu sistema operacional. O que que isso quer dizer? Que o ricochete não deveria permitir que nenhum outro programa inicializasse, ou se fosse inicializado, ele já ficasse de olho para poder banir a conta que está usando aquele hack. É claro que os banimentos não vêm instantaneamente, tá? Eles vêm em ondas. Então, assim, o que a Activision faz é, ah, você está hackeando? Pode hackear, hackeia aí. Porque eu não vou avisar para o desenvolvedor de cheat que essa versão deles vai ser vanida. Deixa aí mais umas semanas, o pessoal vai utilizando, vai utilizando. Eles vão anotando ali na lista negra deles e depois eles soltam um ban wave. Então, são apenas poucos dias desde a soltura e a liberação do nosso querido ricochete. Pode ser que em breve venha um ban wave. O grande problema é que a gente também viu que, recentemente, né, as medidas que a Activision soltou não foram eficientes em termos de ban de hardware, tá? Eles pegarem o ID lá das peças do PC para evitar que esses vagabundinhos acessem os servidores não tem sido muito eficiente. Isso aí a gente vai ter que aguardar para ver se eles melhoraram, se eles consertaram esse aspecto. Mas, a princípio, a princípio, o kernel driver do ricochete não impede que os caras entrem no jogo cheatados e simplesmente não banem esse tipo de jogador. Não conseguem restringir, não conseguem evitar com que esse tipo de jogador entre no jogo e faça coisas como essa que você está vendo aí na tela, né? Isso aí é um alerta vermelho, é uma coisa que incomoda, é uma coisa que ninguém queria ver acontecendo, né? Porque o anti-cheat é uma ferramenta que nós já esperamos durante muito tempo. Agora, tem a parte da inteligência do servidor também, que é algo que a esperança está lá, né? A nossa esperança está depositada lá e que venha a funcionar aí daqui a alguns meses e que possa fazer com que esses vagabundinhos, meliantes, bandidos, esses sujos aí possam finalmente deixar o nosso jogo. Não sei qual é a percepção de vocês, mas eu já tive uma percepção que de Caldeira para Verdansk, né? A mudança foi grande, eu já peguei uma quantidade muito menor de cheaters. Na verdade, sinceramente, eu não encontrei nos meus jogos em Caldeira nenhum, tá? Cheaterzinho, se você encontrou cheaterzinho em Caldeira, coloque aí nos seus comentários, né? Nos comentários para a gente saber. E aí eu quis trazer essa discussão para vocês e quis falar um pouquinho sobre como funcionam essas metodologias aí e essas ferramentas, tanto que rodam na sua máquina quanto que rodam em tempo de servidor, para a gente entender o que está acontecendo, tá bom? Mais esclarecimentos a gente só pode ter da Activision e da Raven Software, né? Principalmente da Raven Software. A gente fala Activision, mas é uma empresa gigantesca que é dona de vários estúdios e esses estúdios, eles funcionam em conjunto para desenvolver as ferramentas, os produtos que rodam junto com o Battle Royale, junto com o Multiplayer, né? A gente só pode ter esclarecimentos aí mais precisos dessa galera. Mas a princípio é aquela coisa, é um pé atrás, um olho no peixe e outro no gato. Um olho no peixe aqui que, pô, o Kernel, por que tem cheater rodando aí? Por que esses programas atualizaram e estão dibrando o Kernel? Era para ser um anti-cheat igual o do Valorant, que não deixa nada nem abrir junto com o jogo. E o que está acontecendo é que está rodando. Agora, a questão dos servidores, e vamos ver se esses cheaters aqui que estão acontecendo hoje, né? Eles serão banidos aí em uma banho wave, principalmente se não deixam esses caras retornarem, né? Então tem essas duas facetas. Deixa aí o seu like, me diz o que vocês acham, tá? Se vocês acreditam realmente no anti-cheat da Raven Software. Deixa o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv.comogro. Um beijo do Ogro, o nosso conteúdo é diferente. Muito bem, muito bem, muito obrigado, muito obrigado.